Fala pessoal, tudo certo? Estou gravando esse vídeo aqui, um vídeo simples, mas que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente que ainda tenha dúvidas sobre o Harmony Man, se ele realmente funciona, qual que é a maneira correta de utilizar eu estou utilizando ele por 3 meses e eu vou falar para você se realmente cresceu meu cabelo, se nasceu novos fios eu estava com uma queda ali, tem vários fatores aí que faz com que a gente tenha queda de cabelo mas eu vou explicar aqui o meu caso e eu vou falar para vocês se realmente funcionou esse produto antes de começar o vídeo eu preciso também de passar um alerta que vai prevenir de você perder seu dinheiro por que eu estou falando isso? Como ele está sendo muito vendido, tem muita gente falando sobre ele, muita gente mesmo muita procura, tem pessoas que são mal intencionadas que também chamam a atenção delas e o que eles têm feito? Eles estão clonando o site oficial do Harmony Man, igualzinho eles fazem e na hora que a pessoa compra achando que vai receber o produto, vai para a conta dessa pessoa e ela acaba perdendo dinheiro, eles fazem igualzinho mesmo, então toma muito cuidado com isso e para você não precisar ficar procurando, eu já vou deixar o link aqui na descrição do site onde eu comprei o Harmony Man e também fixado no primeiro comentário, beleza? Bom pessoal, o Harmony Man ele é um suplemento 100% natural em cápsula, tá? E por ele ser 100% natural ele não dá efeitos colaterais ali na pessoa, tá? Ele não tem na composição dele materiais sintetizados, não tem química, tá? E isso é muito bom, porque eu por exemplo sou uma pessoa alérgica, eu tenho problema com alergia eu tenho que tomar cuidado porque eu passo na minha pele, porque eu tomo, porque eu ingiro tudo eu tenho que tomar cuidado e por ele ser natural não tive nenhum efeito, tá pessoal? Eu comecei a notar uma queda de cabelo uns 6 meses atrás, brusca, tá? E como eu falei para vocês no começo do vídeo, existem vários fatores que podem fazer a gente ter queda de cabelo, estresse, genética, alguma doença, então no meu caso era estresse eu estava passando por um momento muito conturbado, um momento muito difícil e eu notei que estava caindo bastante, principalmente nessas regiões aqui, ó, da testa, tinham duas entradas bem grandes aqui e eu comecei a ficar preocupado e isso, quem tem esse tipo de problema sabe como a autoestima da gente vai lá embaixo, como é complicado e a gente só quer solucionar um problema, eu comecei a pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar, né, nesse procedimento aí, porque o estresse eu não estava conseguindo me curar, mas pelo menos para crescer meu cabelo de volta, para voltar a minha autoestima e foi onde eu vi ali o Armani Man na internet, tá pessoal? Comecei a pesquisar bastante, vi que era um produto que tinha 90 dias de garantia, então se caso eu não gostasse e não funcionasse, eles me reembolsavam ali, foi o que me deu um pouco de segurança e ele também era aprovado pela Anvisa, tá? Anvisa aqui no Brasil é quem faz os testes ali, diversos testes para saber se o produto funciona e principalmente se ele não vai fazer mal para a saúde da gente. Decidi comprar, pessoal, depois de uma semana chegou na minha casa, eu moro no interior de São Paulo, então vai depender muito de onde você mora, mas eu creio que em uns 10 dias, no máximo, 10 dias úteis aí já chegando na sua casa, estava muito ansioso para tomar e comecei. E a maneira correta de você utilizar esse produto é o que vai determinar se você vai ter resultado ou não, porque ele é muito testado e não adianta você querer tomar da maneira que você acha que é melhor, que aí você não vai ter o potencial desse produto. A maneira correta são duas cápsulas ao dia, eu tomo uma na parte da manhã quando eu acordo e uma antes de dormir, tá? Você pode fracionar. Porque assim, pessoal, tem gente que toma uma, esquece, tem gente que não toma todo dia, tem que ser todos os dias para você ter resultado. No primeiro mês você já consegue ver uma melhora legal, tá? No primeiro mês você já consegue ver ali os folículos nascendo, abrindo ali, é muito legal o procedimento, só que você fica um pouco ansioso. E a partir do segundo mês você já consegue ver um resultado bacana. Três meses que eu estou usando, realmente, eu não sei se vai dar para focar aqui, não tem mais as entradas que estavam aqui, o caminho de rato que as pessoas falam, né? Não tem mais e realmente funciona e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque só quem tem esse tipo de problema sabe como é complicado, sabe como a autoestima da gente baixa muito e a gente faria de tudo para restaurar nossos fios, nossos cabelos, volume também para quem não tem problema de cabelo ralo aí, ele também dá mais volume, tá? Então é esse o vídeo, pessoal, eu não sou muito acostumado a gravar vídeo, então você perdoa se eu errei alguma coisa, se eu falei alguma coisa de errado, é porque eu decidi fazer esse vídeo para ajudar mesmo o máximo de pessoas que eu consegui. E só evita mesmo de cair em sites falsificados, que isso vai prejudicar sim, você não vai receber e vai perder seu dinheiro, tá? O link do site oficial do Harmonyman está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, se você gostou desse vídeo, dá seu like. Tchau. Tchau. Tchau.